Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá pessoas e pessoinhas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Hoje a gente vai falar de um pouquinho de coisas que os jogadores ficaram bolados no mundo dos games É, jogos aí ou algumas atitudes de jogos aí que fez a galera simplesmente entrar em uma espécie de talvez historia coletiva Ou simplesmente ficarem super mega ultra bolados com algo E é isso aqui que a gente vai falar hoje, vamos falar aqui dessas mini tretas aí em que os jogadores ficaram com raiva E muitas vezes aí dos casos com razão, pelo menos parte da razão Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e minhas redes sociais estão aí embaixo Twitter, Facebook e Instagram, não esquece, segue lá para dar aquele apoio, principalmente no Instagram Onde eu estou sempre ativo lá, e agora vamos embora Mais uma polêmica envolvendo os dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan Nos amigos do oriente aí, os chineses, pois é Os fãs que ficaram bolados com raiva foram os fãs de Zelda Breath of the Wild Simplesmente por causa de um jogo chamado Genshin Impact Esse jogo aí, ele é bonito, ele é formoso, ele é graficamente muito legal, parece muito legal graficamente E é um jogo exclusivo do Playstation 4, exclusivo da Sony Só que tinha um pequeno detalhe, o jogo era simplesmente muito, mas muito semelhante com o Zelda Breath of the Wild Mas claro, nada de roubar figuras de personagem, nada E sim a sua mecânica mesmo, até o estilo artístico e gráfico Realmente parecia demais com o Zelda Breath of the Wild E aí os fãs próprios do Breath of the Wild ficaram com muita raiva, cara Tipo assim, ficaram histéricos mesmo por causa disso aqui E eu simplesmente não ligo, se eu sou fã de um jogo e eu vejo outros jogos imitando esse jogo É legal porque é mais jogo do estilo para eu jogar com umas pegadas diferentes Eu não sei por que isso, mas os caras ficaram bolados e aí rolou até que em frente ao stand da empresa desse jogo Os caras ficavam ali fazendo sinais meio que não muito legais para o stand Um cara bolado quebrou um Playstation 4 na frente do stand, mano Olha que doideira Eu não sei aí se o Playstation 4 já estava ruim Eu espero que esteja Mas que foi muita loucura e muita doideira sem motivo real Apenas por causa de um jogo ser parecido com outro jogo Por parte dos players, foi Eles ficaram bem bolados E desse ponto aqui, eu particularmente não concordo com isso Não precisa desse show todo Por causa de um jogo parecido com um jogo que você gosta muito Eu acho que isso até deveria ser bem-vindo Pelo menos o meu ponto de vista é esse Minha visão é essa Outro aí que envolveu mais ou menos polêmica E conquistou um pouco do ódio dos jogadores Pelo menos na época que rolou isso aí Foi o Borderlands 3 E aconteceu uma semi-treta aí Foi muito estranha a história dessa treta, por sinal Que um cara aí, ele fez alguns vídeos no YouTube Falando sobre possíveis vazamentos do Borderlands 3 E bem, vazamentos é uma coisa mais comum do mundo Isso acontece E a empresa deu mole, deixou vazar a informação Ah, meu amigo, paciência, acontece E vira e mexe em fóruns na internet Que tá lotado, abarrotado De vazamentos, sejam eles reais ou falsos E aí, esse YouTuber, né Ele fez um vídeo aí falando sobre os vazamentos possíveis de Borderlands 3 E de acordo com ele, né Ele viu aí esses vazamentos De acordo com o fóruns mesmo Do Reddit, que é o mais famoso E buscando informações na internet Mas, a 2K, a produtora do jogo Não ficou muito por satisfeita E mandou investigadores particulares Até a casa do cara, mano Olha que louco É, parece que a 2K tava meio bolada E queria colocar a culpa em alguém E eles simplesmente se esmaram com esse cara aí Em que ele tinha conseguido informações ali Com, provavelmente, usando bugs na Twitch Pra descobrir informações do jogo Como isso, eu não faço ideia E o cara simplesmente se justificou Falando que os vazamentos foram compartilhados por eles no Reddit Ele não fez nenhum uso de exploits, de bugs Nem nada pra descobrir tal informação E aí, os fãs meio que se consolidaram com o cara Ficaram com raiva Ficaram bem bolados com a decisão da 2K Em fazer isso, cara Colocar uns caras pra ir na casa dele, em particular Porque o cara simplesmente falou umas coisinhas do jogo na internet Isso daí meio que deixa os vazamentos reais, né Era só ignorar Porque fica naquele negócio de rumor Você não sabe se é real ou não Aí eles fazem isso E simplesmente todo mundo vê que estão incomodados E que isso aí era a verdade que o cara falou E aí, né Deu uma mini treta Os fãs começaram a subir a hashtag de boicote É Borderlands 3 E o jogo até que vendeu bem Não funcionou muito não Mas eles ficaram bolados Os players e fãs de Borderlands ficaram bem tristes Metro Exodus e a Epic Games E aqui foi quando a Epic Games começou a ser muito odiada E ela começou a conquistar a sua faminha pessoal de ódio De repulsa É, muita gente odeia do fundo do coração a Epic Games Mas eu sei que você pega jogos gratuitos quando ela dá lá Estamos de olho Pois é, a Epic Games tem vários de seus problemas Sim, eu sei E eu sei que é bom ter competição e tal Mas que de vez em quando rola uma mancada aqui e acolá Rola E simplesmente rolou com o Metro Exodus Porque o jogo simplesmente Estava ali sendo vendido Pra Steam E aí eles falaram Do nada eles assinaram um contrato com a Epic Games Que pra eles ia ser melhor E eles falaram Não, que tira da Steam isso aí Tiraram o jogo da Steam E colocaram exclusivo na Epic Store Então a galera que ia comprar Se sentiu muito prejudicada Por isso quem comprou Se eu não me engano continuou com o jogo Acho que não deu reembolso nem nada Mas quem ia comprar A equipe tendia a comprar Às vezes até pra jogar com o amigo ali Pela Steam mesmo Simplesmente tomou uma rasteirinha Ficou bolado E teria que comprar no launch da Epic Games Que que entre nós é um launcher fraco Pra não falar pior Então Aí a galera ficou bolada E começaram a decidir boicotar o jogo Por ser lançado na Epic Store Os caras não queriam o jogo de jeito nenhum E simplesmente falaram Vamos boicotar enquanto esse jogo estiver na Epic E aí rolou até outras tretas Os caras ameaçaram A não lançar o jogo pro PC Por causa da treta Mas depois foi desmentido E isso Rolou uma mini briguinha Aí E no fim Eu nem sei se as vendas do Metro Exodus Foram boas ou não Mas que rolou uma confusão E aí Por parte dos jogadores E dos fãs Que querem bem chateados com o jogo Aconteceu ao vivasso O boicote massivo A Blizzard Recentemente aí A Blizzard tem sido bombardeada Com ameaças de boicote Com os seus jogos E isso daí Com um fundo bem grande De razão Por parte dos jogadores Pelo menos do meu ponto de vista Isso acontece pelo fato De que um jogador Protestou Sobre a atual Situação de Hong Kong Que está acontecendo Diversos protestos lá E simplesmente Hong Kong Quer se distanciar da China E a China ali Quer colocar as suas leis Colocar as mãos ali Em cima de Hong Kong E a China é um país Que quem sabe aí Recheado de censura Cheio de coisinhas ali Que tu não pode fazer Pois é E aí Um jogador né Durante um campeonato De Hearthstone Que envolve Jogo de cartas E etc Ele Meio que aderiu Isso aí Colocando uma máscara Símbolo do protesto Blá 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 E pediu por libertação De Hong Kong A Blizzard Não curtiu muito Isso aí Fez o cara ser banido Por um ano O que deixou a galera Bem bolada Simplesmente encerraram ali Toda a transmissão Que estava mostrando o cara Fazendo aquilo E baniram o cara Bizonha A galera ficou bolada Devido a essa atitude Da Blizzard Visto que é um protesto Válido né cara É um protesto contra Uma possível censura Aí Ferrando a liberdade de expressão E isso é levado muito a sério Principalmente lá fora Teve um outro jogador Que fez a mesma coisa De protesto aí Durante uma partida E foi banido Por seis meses E aí Continuou Até no chat da Blizzard No sério Se você for nas lives Lá e digitar Algo relacionado a isso Simplesmente você toma Um Ben Hammer bonito Bem Por um lado A Blizzard Está no total direito dela A Blizzard Tem a imagem dela Ela tem as coisas Dela de transmissão E ela Fala E mostra O que ela quer mostrar Se ela acha Que não deve mostrar Nada sobre isso Ela não vai mostrar Isso não é censura Simplesmente A pessoa fazendo exercício Da sua própria propriedade Mano Você não quer Cachorros na sua casa Você está fazendo exercício Da sua propriedade Mano Você não é Censurador de cachorros Por exemplo Por um outro lado Os fãs tem total direito De ficar bolada Com a Blizzard Não está apoiando E simplesmente está omitindo Tudo relacionado a isso E é aqui que vem O pulo do gato Meus amigos Porque Quase certeza Que isso está totalmente Relacionado ao mercado chinês Eu já falei aqui Que a China tem um mercado Consumidor Bizarramente estrondoso Algo que Mesmo com as grandes censuras As empresas Não deixam de adaptar As suas obras Para poder lançar lá Isso acontece com Vingadores Por exemplo Se você assistir Se tiver Como assistir uma versão De Vingadores Chinesa Você vai ver Que tem muitas cortes Coisas diferentes Ali adaptados Para aquele mercado Simplesmente Para poder passar Pela censura Da China E conseguir lançar lá Porque é um público grande E a Blizzard Pensa da mesma forma Ela não se vinculou A esses processos Porque possivelmente Ela seria banida Da China E eu te falo Que não é difícil De ser banida Da China E bem Isso daí Consequentemente Deixaram os players Bolados Eles usaram até Uma personagem Overwatch chinesa Mei Como símbolo Dos protestos Que foi bem legal Curioso E bem Plausível Das partes Dos jogadores Eu concordo com eles E bem É isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Deixem o seu like Se inscreve aqui no canal Um grande beijo Um grande abraço Um grande beijo no popô Fui